Alô, galera! Bolota Society apresenta Noite do Reggae e Brega Funk! É hoje, com ele, diretamente de Maceió! MC TK7 e MC Raizinho! E mais Fazendo a Festa! Louro do Reggae, Truta Rasta e Romero Marley! Vai rolar concurso de passinho com premiação de duas tatus no valor de cento e cinquenta reais! É hoje, galera! A partir das vinte e uma horas! Lembrando que a mulher é zero oitocentos! E aí, vai! Vamos embora! É hoje! Patrocínio, Wellington Tatu, Bicicletaria Lusiápolis, Rodrigues Ferreira, Barbearia Teodósio, Sandro Barbosa, Far Mateus, Divinos Sonhos, Davi Serraleria, Barbearia Lusiápolis, Rafa Gás e Água, VR Ovos, ASS O Cripto, Jorge da Comando, JF Produções e Eventos! E aí, vai!